Pega a bola, vai! Ih! Vai, amor! Pega a bola! O que você quer ver? Você quer ver o vídeo? Vai lá, pega a bola, amor! Depois você vê o vídeo, depois! Vai lá! Pega a bola que caiu lá, amor! Rápido! Pega! Isso, Théo! Vem, mamãe! Joga a bola pra mamãe! Corre, amor! A bola! Eeeeeee! E a bola! Como é que o Samuel tá se desenvolvendo? Ele não brincava assim com mamãe de bola? É! Ele não brincava! Ele não jogava bola pra mamãe! Agora já tá esperto, né, amor? Que lindo! Mamãe comprou essa bolinha pra ele! Ele não dava muita ideia pra essa bolinha! Ela tá assim agora! Você dá um brinquedo pra ele, ele não se importa muito! Mas depois ele acaba se interessando! Tá assim, devagar! Filho, tem que ter paciência! Aí tá assim, a tarde aqui, brincando com a mamãe! É, se divertindo! Numa quinta-feira! É quinta-feira hoje? É quinta-feira! Agora que eu lembrei! Vai, amor! Fica lá, amor! Você não pode pegar a bola na mão da mamãe, não! Vai lá! Ai, ele quer que eu jogue! Tem paciência, não! Ele não tem paciência, mamãe! Não tem paciência de bagunce, amor! Manda um beijo pra família aí, amor! Vem, amor! Mamãe vai chutar a bola! Mamãe vai chutar! Chuta, amor! Chuta! Samuel, corre antes de jogar bola! Tão Samuel é uma graça, viu? Vai lá! Ih, cara! Caiu! Ai, meu do céu! Esse Tão Samuel é demais, né? Você quer que tá cansado, todo suado! Tem que dar banho nele! Tem que brincou muito com a mamãe, está suado, chega a estar vermelho! Olha isso aí! No pescoço do Tão Samuel, todo vermelho! Essas pintinhas aqui nele, o que aconteceu? Mosquito! Pernilão, quer dizer! Pernilão que picou o bebê! Aqui, o que a mamãe achou? Arrumando ali uma mochila que tem cheio de coisa dentro que eu guardei! Esse Pocoyo aqui foi do aniversário do Tão Samuel de um aninho! Tão Samuel tem quase quatro anos! Aí você vê que tá até dobradinho aqui, tá um pouco amassado! Tão Samuel toda hora fica aqui olhando pra esse cartaz! Porque o Tão Samuel sempre gostou, desde pequenininho, do Pocoyo! Né, meu amor? Ele ama o Pocoyo! Olha como é que ele fica olhando, todo feliz! Esse bebezudo da mamãe! Aí o cabelo colando na testa! O que que vai fazer agora? Tão Samuel vai tomar banho, porque tá precisando! Fala pra família, se a família também vai tomar um banho lá! Tão Samuel tem piscina aqui, mas o que aconteceu? Tão Samuel praticamente já se recuperou aqui do resfriadinho! Mas não pode ficar resfriado de novo, porque vai começar a aulinha semana que vem! Essa semana não teve aula, porque é feriado de carnaval! E essa semana também que mamãe tá aproveitando pra descansar um pouco! Aí mamãe resolveu agora fazer o que? Mamãe pensou assim, ah, vamos gravar rapidinho aqui um vlog aqui da nossa tarde! Pra mostrar o que que tá acontecendo, o que que o Tão Samuel tá fazendo! Tá brincando bastante, tá aproveitando o máximo! Só não pode tomar banho de piscina, porque nós estamos evitando! Pra não ficar dó dói de novo, né, meu amorzinho? Então é isso, vamos ficando por aqui! Eu, o Tão Samuel, vou dar banho nele agora, todo suado, trocar de roupa, ficar cheiroso, bonitão! Espero que vocês tenham gostado desse vlog! Se gostou, não esquece aí de deixar o like, inscrever no canal se você acha que isso tá chegando agora! Volte sempre, não deixe de acompanhar o vlog amanhã, um vlog de sábado, a partir das 9 horas da manhã! Um beijo, ficam todos com Deus! Tchau, até o próximo vlog! Tchau, tchau!